A razão por que houve um impasse com o Dr. Moraes Pires foi pura e simplesmente porque houve, da parte do Dr. Ricardo Salgado, uma lógica de facto de consumado. E há uma troca de e-mails entre mim e ele no dia e na manhã, antes da nomeação, em que lhe chama a atenção que ele não tem uma maioria de acionistas para o nomear, portanto, ele nessa altura representa apenas 20% de capital, precisava de um acionista, que era o Caridia Agricola, e portanto, ele não podia dar por consumada uma nomeação antes de ter reunido a maioria acionista para o efeito. Eu tenho aqui um mail que mandei nessa manhã, às 13h35, a chamar-lhe a atenção que ele não o poderia fazer porque não estava em condições de nomear unilateralmente o Dr. Moraes Pires. Não tendo sido o Dr. Moraes Pires nomeado porque não podia, porque não tinha meio de apoio feito, obviamente não podíamos desencadear um processo de avaliação de idoneidade, senão estávamos a dar por adquirido que ele estava bem nomeado. Durante essa semana, houve um autêntico braço de ferro entre mim e o Dr. Ricardo Salgado, estava eu no BIS, na Suíça, e tivemos uma conversa à noite, e ele entregou no dia seguinte no banco a aceitação de que tinha que ser substituído por uma pessoa, de como que reunisse o Acordo Caridia Agricola e do Banco Espírito Santo. E na segunda-feira, na segunda-feira do dia seguinte, eu tive uma visita do Dr. Vitor Bento, que me perguntou se seria aceito, se fosse eu. Claro que sim. E depois, na sexta-seguinte, o Crédio Agricola e o BES veio comunicar quem era. O que significa, basicamente, que se perdeu uma semana por causa de um braço de ferro entre o Dr. Ricardo Salgado e o Banco de Portugal em torno deste nome.